Bora meninos Parou Tchariô Kni Cumprimenta Troca Tchariô Kni Kiorugi Posição de luta Tchidjai Bora Vitor Hugo Levanta a perna e chuta Não Esse chute não Trabalha mais linha de cintura Bandau Tchegui Tá Pra você fazer esse chute aí Você tem que estar próximo dele Tem que dar os dois Tem que bater dos dois lados Se tiver longe O colega bota o pé na frente E você cai Tá Vamos lá vai Levanta a cabeça pra chutar Juliano Não vale chute na cabeça não Tá Parou Tchariô Kni Cumprimenta Tchariô 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 Tchariô